Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, inscreve no canal, ativa o sininho, não é mamãe? É, é isso aí ó A gente vai abrir esse presente e a gente vai no aniversário, meu aniversário, dos Vingadores Você gostou? Gostei Muito, muito, muito? Gente, então, eu ia gravar esse vídeo só amanhã Ele abre nos presentes porque amanhã eu vou estar indo nas casas Deixar as coisas e vai receber mais presentes E aí, então eu vou dar continuidade desse vídeo amanhã Eu vou abrir hoje, eu já estava até cansada, mas ele está pedindo muito Então eu vou abrir os presentes hoje, o que ganhou hoje Amanhã eu vou e abro e continuo o vídeo, tá? Então eu vou abrir o que foi as pessoas que vieram E é isso, né? Bora abrir os presentes? Bora! Bora lá Ó, aqui está a caixa, deixa eu mostrar para o pessoal Deixa eu mostrar, peraí, afasta aí Afasta aí Ó gente, aqui está a caixa Cuidado para não relar aí, para não derrubar Aqui está a caixa de presente Gente, ele vai escolher qual ele vai querer primeiro Você quer escolher qual? Isso aqui? Cara, isso aqui é a caixa de presente Eu vou abrir só assim Gente, isso aqui foi do vovô e da tia dele Que é a Emê, vocês conhecem É, agora eu vou abrir Vamos ver Espera aí, deixa eu me afastar mais um pouco aqui Meu Deus, uma lama de gigante Uma nave espacial Dos vingadores, mãe Eu não ia Dá para abrir? Será que abre? Dá para colocar uma coisa Meu Deus A minha sandália Olha Olha isso Olha aqui Olha aqui A minha sandália nova Como é que diz para o vovô e para a tia? Obrigado Você gostou? Gostei Muito, 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 muito É só assim, ó Muitoão? Assim Pouquinho, assim Pouquinho? Tu gostou? Pouquinho ou muitão? Muitão Muitão Olha gente, esse foi do avô dele junto com a tia dele Ai que lindo, né mãe? E vem Vixe, gente Ele vai enlouquecer Vocês não tem noção Olha Vocês viram que ele nem tem atenção à sandália, né? Ah, foi marido Olha Aí tem a asa do avião Vixe, ele Quem gostou mais foi eu Olha Que jovem deu Tá doidinho Tu viu? Um avião Um avião Aí vem a sandália adentro E tem esse aqui, ó Que bota também Eu não sei onde bota isso, não Ele falou Um avião Vová já fugiu, gente Tu não vai lembrar aqui os outros presentes, não? Bota ali Vai, aqui, ó Bota aqui Peraí, peraí Tem que gravar Que eu vou ver Peraí, vem cá Deixa o papai ver A gente que tem um esquemazinho aqui Esse aqui, ó Acho que bota A sandália Enquanto o pai dele tá ajeitando ali A gente vai vendo os outros presentes Você quer ver qual agora? Esse aí? Bora ver Esse Bora ver Esse Quem foi que deu mesmo esse? Esse foi você da vovó? Esse foi tia Hanna Esse foi tia Hanna Foi Tia Hanna que deu esse Bora abrir? Bora Vai, abre Acho que é por dentro, não? Eu marco o meu aqui até aqui Encaixa Vê cair assim Encaixa Vê tudo aqui É, encaixa Deitado Deitado Não, é deitado Ao contrário Assim, meu filho Isso Deitado O carro O carro Olha o que você pediu Do controle remoto Que tu pediu a tia Hanna Eita Eu vou abrir Eu vou abrir Tu gostou? Como é que fala? Fala aí com a Tiana Obrigado Muito obrigada Tu gostou? Sim Muito, muito, muito Muito, muito Eu vou tirar ele agora Ah não Gente, ele pediu a ela Ela perguntou Que ele pediu Ele disse que queria um carro Controle remoto Ela comprou Olha o meu 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 Como é que tira isso aqui? Tira assim Uau Vem botar filha Não tem filha aqui em casa Olha aí, agora? Não tem filha, Zaga É agora E agora? Gente, olha aqui Mostra pro pessoal Olha o tamanho, gente Olha Agora eu vou ter um presente Gostou? Gostei Agora vai ao próximo É, esse aqui tem que ter a filha, Zaga Nos dois, olha É Agora é esse? Esse aqui, gente É a filha Pera aí, deixa eu mostrar O que tia Rana fez Mostrou? Deu, ó Esse aqui é a filha, gente Ele pediu a ela Aí nós estamos sem filha Que depois a gente vai comprar E vai mostrar aí Tem, mãe, ajuda Esse aqui foi Tia Carlinha que deu Opa Você gostou? Gostei Muito, 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 muito Assim, ó Muito, ó Gostou? Assim, ó Assim Assim Muito bem Como é que diz Pra tia Carlinha? Obrigado Muito obrigado Você gostou? Gostei Ó, gente É uma blusa polo Que Carlinha deu Muito linda Muito obrigado Esse aí agora Quem foi que deu? Bora, bora Quem foi que deu esse? Foi tio Dudu Foi, tio Dudu Tio Dudu É Mas eu vou abrir Tá bom, ele abre Gente, a dentinha dele Ele abre Vem demais E assim você vai conseguir abrir Deixa a mamãe ajudar Vai, tchau Vai, tchau Vai, tchau Ai, tchau Eita Mais outra camisa Olha isso Olha, gente Vem, vem Vem Vem, vinte e nove Caramba, vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove, vinte e nove o que? Vinte e nove E que comprar mil Tô entendendo, mas tá bom Olha, gente Como é que diz pra tio Dudu? Obrigado Ele tá ansioso pra abrir os outros presentes Você gostou muito, muito, muito ou muitão? Assim, ó Muitão E o pé? Ah, eu vou dar pra Com o menino ali essa blusa Não Ou sim Vai, não Muito obrigado, tio Dudu Esse aqui foi Tia Dudu Não É Davi, Davi, Davi Isso, ele lembrou Foi a tia dele Cida Olha, abre, pega Pega Vai, abre Mais outra camisa Mais outra camisa Você gostou? Gostei Como é que diz? Obrigado, Davi Você gostou muito, 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 muito? Assim Muito Muitão Tia Maisa é outra roupa, tia Maisa Esse foi tia Maisa que deu, ó Tia Maisa Eu vou abrir Não precisa fazer a... Ah, sacola Mais roupa! O bom, gente, é que ele não quer só usar a vez de brinquedo, não, né? Ele quer ter... Calma, mostra pro pessoal a roupa Vai mostrar pro pessoal Vem, abre a blusa Abra a marmuda Olha só Ó, gente, a mermudinha é um conjunto Ai, que lindo Ela tem esses dobros embaixo Ai, ó, uma mermuda assim Usar nele E essa aqui, ó É a blusinha Que é o conjunto também Olha, mãe O tubarão Você gostou? Sim Muitinho, muito, muito? Muitinho Agora o próximo Agora que ele vai gostar Essa é do papai e da mamãe Vai, pega Deixa eu mostrar pra tu lá, não Vou mostrar, não Quem foi que deu esse? Isso aqui pode ser... Vai, pega um Vai mostrar Mamãe e papai que deu É? Foi Mamãe e papai É, vai abrir aqui Mostra pro pessoal, pra galera Eita, quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Hein? Quem é esse aqui? O super? Me E esse aqui? Flash Gente, meu marido foi comprar Pera aí, deixa a mamãe falar aqui Ai, gente, minhas costas Que é isso? Tô igual a verma do céu Pera aí, deixa a mamãe falar aqui A gente, a gente, meu marido Foi comprar hoje O Max Steel O Max Steel, é? Não, o Max Steel ele tem O Homem de Ferro e o Capitão Não, o Capitão América ele tem Pera aí É o Homem de Ferro E qual é o outro? Era outra coisa Era o Hulk Que ele ia comprar Que é dos Vingadores Só que não tinha, gente Aí ele tem esses bonecos A gente tem o do Capitão América, né? Você tem o do Spalham Que é do Homem-Aranha E qual é o outro? E o Max Steel Que é desses bonecos Aí como não tinha Meu marido foi e trouxe esses outros bonecos aqui, ó Ai, gente, é muito bom esses bonecos Ele é rapaz porque canta Ele é... Ele tá até abrindo Como é que diz Com a mamãe pra papai? Obrigado Você gostou muito, muito, muito Ou então? Muito Ah, eu vou dar Você não gostou? Gostei Olha, gente Aí a gente comprou esse Ele já tá abrindo Calma, ainda falta mais presente É Olha, ainda falta um presente de ti a base Aqui, ó Bora ver logo Depois eu te abro Bora, com o pessoal Eita A gente tem um carro A mãe de Marcia A mãe de Marcia O que tu gosta? Olha Olha Homem de ferro Eu tenho um carro A mãe de Marcia Você gostou? Muito, 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 muito Muito Ixi, Maré Rápido Mostra, fala pro pessoal Olha Como é que fala pra tia Marcia Obrigado A tia Marcia A mãe de Alicia Obrigado, Alicia Obrigado, Marcia Obrigado, Marcia Gostou? Gostei Amiga, eu gostei muito Gostei 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 Gostou pra tirar As duas caixas todas Não dá pra abrir aqui Dá não Não dá pra abrir não Olha isso aqui, mãe Olha Que tu gosta Agora você tem a máscara Do Capitão Eita O Capitão Bota aí Bota aí pro pessoal Bota aí Deixa a mãe te ajudar Vai Vem pra cá Vamos ver Eita Acha, papai? Olha Mostra, papai O carro que tu ganhou Esse carro bonitão Olha a tia Marcia Pronto, esse foi de Marcia Tia Marcia, não foi? Foi E junto com a máscara Foi de quantos isso? 80 reais Cada um? Não foi? Gostei de ser 32 bonecos Ah, que é do bom, ó Lógico Vou comprar uma Lógico E aí A galera A gente tem que cortar Aqui Olha a mãe E a capa Essa aí é o meu pai Olha a gente Vem a capa Vem a mamãe Cada um boneco desse Mas a entidade É porque é do bom Ele é muito do duro É do bom Até que é porque ele foi comprar Aí eu pedi pra ele trazer o meu e o do dele Foi Mas é bom É o meu e o teu É, eu avisei aqui Foi o meu e o teu Então tem a A Gostar se não bate Ah, aí Tá bom Esse presente todinho Ele não vai tirar ele É, é pesado, viu É mais Pesado como amor Agora ele tem mais boneco Pra ir passear Agora eu quero que ele arranhe Esse boneco E o flash Ele tem o flash Super lindo, né Ele mesmo O flash Olha, mãe, esse vem com a capa, olha Olha, gente Olha Quase igual sua roupa, só que esse é o Superman E aí, não baixa, não baixa Como é que ele faz? Dá meu flecha? Ai, fica apertado, peraí Quem tá aqui, quem gosta, quem, não sei quem gosta mais do presente Se é o Batman, se é eu ou se é meu marido, olha Ele já tá ali olhando Gente, então, amanhã, quando eu for Eu não vou terminar o vídeo aqui, porque amanhã eu vou Entregar as coisas E aí, quando ele receber mais Mas é mais pouquinho, é pouquinho a gente, gente Porque, gente, gente Aí amanhã eu vou e mostro pra vocês o restante Então, até amanhã Vai, fala pro povo Até amanhã Até amanhã Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Fui Olha, gente Já tá com a sandália deles Aqui Que bicho que é isso aqui não tá bom, menino? Que é isso aqui não tá bom, menino? É o do relógio que tu quer ver Então, sei lá o que era isso Olha Olha aqui Tá vendo que é pra dar escrito É, vai pro povo ver teu Teu Tá sandália, olha, gente Pô, ficou linda Não largou os brinquedos, ó Tá tudo ali, ó Que ele tava brincando Aqui Vai Vai, corre aí pra mim ver E o avião tá ali, ó Aqui as coisas, gente Que eu vou deixar amanhã Que eu separei cada pessoa ali, ó Chega Vem cá Eita Bora tomar um banho Bora, mãe Bora Gente, esse colchão aqui Porque minha irmã veio dormir aqui E eu tirei a cadeirinha do carro Que tá até jogada Aí aqui Resta bagunça agora E amanhã eu mostro pra vocês O restante, né? A gente tá passando Deixando as coisas, né Vambas? Aí, ó Ele ganhou o presente Já quer abrir Então eu vou mostrar aqui pra vocês Ele abrindo Consegue abrir? Esse foi de tia negra Que tia novinho, né? Que tia novinho Tia novinho Sim Time dormiu, gente, ó A gente tá indo lá pra minha sogra agora Já deixamos Deixa a mãe abrir, peraí Olha, gente Conjuntinho Que ele ganhou Esse Essa bermudinha Bermuda Que eu falo rápido Fala bermuda Bermuda e essa blusinha Você gostou, mãe? Gostei Muito, muito, muito? Muito, muito Muito, muito, muito Vai abrir o outro agora Um perfume Que legal Cheiroso Vai ficar cheiroso agora? É Você gostou muito, muito, muito? Muito, muito, muito Eu vou abrir ele Abre Vai Um perfume Minha garanja Você gostou? Gostei Peraí de passar na minha mão Vai Eu vou cheirar Gente, tem esse presente aqui também, ó Que ele ganhou de Patrícia Ele amou Eu não gravei aqui a reação dele Porque ela veio aqui Mas o filho dela, ele brincando Mas ele gostou muito Vocês sabem, né? Que vocês viram ali no vídeo O mesmo jeito A reação dele, ele ficou Nos vídeos, ó Linda Eu amei, gente Olha que linda Perfeito, 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 perfeito Obrigada, Patrícia Ele e eu Amou Gente, hoje é outro dia Vou baixar ali Tomar no banho Fui lá na minha tia Deixar as coisas, ó O outro presente Que ele ganhou Chegou na hora certa, gente Que o shampoo e o condicionador dele O shampoo e o condicionador dele Acabou ontem Aí ele ganhou esses dois Esse aqui, ó Da Nature E eu amo, gente Eu acho Ah, muito cheiroso Muito cheiroso mesmo, ó Acabou ontem, gente O shampoo e o condicionador dele Aí ele ganhou esse aqui, ó Da minha tia E outros presentes Vocês viram aí Gente, teve uns também Que eu fui deixar na casa Que teve os presentes aqui É porque não veio As pessoas já viram Deixar o presente antes E, por exemplo Teve umas 3, 4 presentes Que já vieram deixar antes E eu fui deixar na casa Entendeu? E o que faltou Acho que foi De umas 3, 4 pessoas só Que eu mostrei pra vocês E também tem a minha sogra A gente foi lá pra minha sogra E ela não comprou ainda Porque ela não achou Porque ele quer Porque quer um boneco Ou outro boneco Que ele ganhou igual da gente Só que sendo do Homem de Ferro Ou do Hulk Aí ela vai ver se encontra Ela perguntou o que ele queria E disse que ia dar o que ele queria Aí por isso, gente Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque só faltou a minha sogra mesmo Se ela for dar Vai ser isso O Homem de Ferro O Hulk Então eu vou ter que finalizar esse vídeo por aqui Porque eu tenho que postar Porque eu não sei quando a gente vai lá Ou quando ela vai aqui E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Beijo e tchau